Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso Clube Antifeminista, o maior curso da América Latina que reúne os professores mais maravilhosos do Brasil para falar sobre esse assunto. Vocês sabem que eu já estou estudando o assunto do feminismo há quase 10 anos e estou estudando isso tão a sério que publiquei um livro sobre isso e uma novidade super legal, tem livro novo sobre esse assunto, um novo livro publicado por mim, um segundo livro, então fica de olho nas minhas redes sociais para você ser o primeiro a comprar, para você comprar com desconto. Vocês estão vendo ao longo do tempo nas nossas aulas aqui, conforme a gente vai estudando a história das mulheres, a história dos homens, a história das civilizações, que é muito comum as feministas cometerem erros grotescos na análise da história do ponto de vista da ideologia feminista, porque elas ignoram certos contextos ou a maturidade civilizacional de certos povos. Nós convidamos um cara que é especialista nisso, inclusive ele já é famoso de tantas vezes ter aparecido na televisão falando sobre história e sobre bíblia. É o caso do professor Rodrigo Silva, e quem é o professor Rodrigo Silva? Ele é arqueólogo, teólogo, é professor na Unaspe e é curador do Museu de Arqueologia Bíblica. Ele é professor, mestre, doutor, então ele tem toda a titulação acadêmica que serve para basear cientificamente, intelectualmente, academicamente, o seu pensamento, tá certo? Então nós trouxemos aqui uma das maiores autoridades sobre a arqueologia bíblica do Brasil para desmentir esta falácia de que a bíblia é machista, ou de que os povos, o povo judeu inserido entre outros povos da antiguidade era um povo machista, e que esse machismo está registrado na bíblia. Das máximas que eu já tenho ouvido muito por aí, principalmente de grupos feministas, ou outros grupos, assim, mais radicalmente contrários à bíblia, é que a bíblia é um livro machista, e isto é claro a partir das primeiras páginas do Gênesis. Eu já ouvi de tudo por aí, por exemplo, já vi o argumento dizendo que, olha, a mulher é inferior ao homem porque ela foi criada depois do homem, da costela do homem, então esta forma de colocar a mulher depois do homem já é um machismo da bíblia. E o que é pior, quando você vai em passagens, como por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo, perdão, Gênesis capítulo 2, versículo 18, está assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, ora, uma ajudante, é para isso que a mulher foi formada, para ser uma ajudante do homem, uma auxiliadora, aquela que só serve para trazer o cafezinho. Quando a gente vai lendo essas coisas na bíblia, parece, realmente, numa primeira leitura, que o texto é tremendamente misógino, a mulher criada depois do homem, criada da costela do homem, para ser apenas uma auxiliadora do homem. Quando vai no capítulo 3, que fala da situação da queda do casal adâmico, o texto ainda é mais emblemático para aqueles que querem ler aqui uma misoginia, um texto contrário às mulheres, porque no capítulo 3, verso 16, diz, e aumentarei muito os sofrimentos da mulher na sua gravidez, e com dores você dará à luz aos filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Bom, isto aqui que eu fiz com você é apenas uma forma que a gente usa quando vai apresentar um trabalho acadêmico, seja uma dissertação de mestrado, uma tese doutoral, ou, quem sabe, até mesmo um artigo científico publicado numa revista indexada. Você tem que apresentar uma problemática. Uma problemática, é claro, que seja respondível pelo método acadêmico, pelo método científico ou pelo método de pesquisa. Agora, além da problemática que eu já apresentei para você, será que a Bíblia é realmente um livro machista e misógino, contrário à mulher? Agora eu tenho que apresentar o método que eu vou seguir. O método que eu vou seguir aqui é justamente o que a gente chama de close reading, ou seja, a leitura de perto. Esse close reading, essa leitura de perto, é aquilo que eu vou fazer com o texto bíblico. Nós vamos pegar os textos, algumas passagens de difícil interpretação da Bíblia, e eu vou analisá-las à luz do seu contexto imediato, da língua original em que aquele texto foi escrito, no caso do Antigo Testamento, o hebraico e o aramaico, no Novo Testamento, o grego, e a partir disso também colocar aquele texto dentro do pano de fundo da época. Então, resumindo aqui, problemática. Seria a Bíblia um livro misógino? Há muitas passagens que, lidas numa primeira instância, dão essa impressão. E, em segundo lugar, qual método de pesquisa que nós vamos usar para responder essas questões que eu falei que é o close reading? Eu vou ler de perto o texto e comentá-lo junto com você, à luz do seu contexto imediato, das línguas originais e também do contexto histórico da época. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos aplicar o close reading no Gênesis, para ver se realmente aqui é uma literatura misógina, machista. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que a Bíblia já corrige é essa ideia de que a imago dei, como diz em latim, a imagem de Deus é algo que pertence apenas aos homens ou o ser humano do sexo masculino. Isso não é verdade. Quando a gente olha atentamente uma leitura de perto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, assim a gente lê no texto bíblico. E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É interessante que você tem duas palavras para homem em hebraico. Você tem a palavra ish, que é homem no sentido masculino da palavra mesmo, e se você tem Adam, que Adam pode ser até um título, um nome próprio do primeiro ser humano, Adão, como pode ser uma referência ao homem no sentido de humanidade. Aliás, a palavra Adam vem do hebraico Adamá, que significa cor da terra, próprio da terra, avermelhado. E a palavra homem, portanto, na língua hebraica, significa aquele que veio da terra. Mas olha que interessante, quando fala o homem aqui, Adam, está falando da humanidade. E quando fala da humanidade, aí vem a distinção. Homem e mulher os criou à imagem e semelhança de Deus. Então, pelo texto bíblico, não foi só Adão que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eva também o seria. A mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Nesse aspecto, é bom que eu faça referência a esse dito popular aí de alguns que supõem que a mulher seja inferior ao homem porque foi criada depois do homem. Aliás, eu vou contar pra você até uma situação que aconteceu comigo uma vez numa cidade aqui do Brasil. Você sabe que, como dizem lá em Minas Gerais, às vezes é bom contar o milagre, mas não é bom contar o santo nem onde aconteceu. Então, eu vou contar apenas o milagre. Estava eu, recém saído da faculdade de teologia, dando uma palestra numa igreja em determinado lugar aqui no nosso Brasil. E veio alguma pergunta sobre a questão da posição da mulher na Bíblia. A única coisa que me chama atenção nessa história que eu estou contando pra você é que isso aconteceu há uns 30 anos, pelo menos. Numa época em que as temáticas sobre machismo, feminismo, misoginia, não estavam tão em baila. Eu sei que os movimentos feministas, eles são muito antes disso. Mas, pelo menos, assim, nas camadas mais populares, não estava tão em voga essa discussão sobre o papel da mulher na sociedade. Isto era ainda mais, assim, objeto de estudo, de diálogo entre as universidades. Eu estava numa igreja comum de periferia. Mas, quando eu coloquei ali que a mulher e o homem estão em pé de igualdade na Bíblia, na Palavra de Deus, que foram criados em pé de igualdade por Deus, um senhor religioso, altamente conservador, este sim, com um tom bem carregado de machismo na fala, levantou em protesta e falou o seguinte, é mentira isso que você está ensinando? A Bíblia deixou bem claro que a mulher é inferior ao homem. Se ela fosse igual ao homem, ela seria criada junto com o homem e não depois dele. Só o fato dela vir depois do homem já mostra que ela é inferior ao homem. Eu falei, olha, o senhor tem razão. A Bíblia fala que a mulher foi criada depois do homem, então ela é inferior ao homem. E ele abandando a cabeça, feliz com a minha concordância. Eu falei, só que se for assim, o homem é inferior aos animais, porque ele foi criado depois dos animais e não junto com eles. Os animais foram criados no quinto dia, o homem foi criado no sexto dia. Aquele homem ficou com uma cara de circunstância, parece que tomado por uma situação do tipo, como é que eu nunca percebi isso na Bíblia? Devemos entender o texto dentro do gênio da língua hebraica. E naquela ocasião, a ideia que o autor do Gênesis queria colocar é que o que vem depois da narrativa não é de maneira alguma o inferior, pelo contrário, o que vem depois é o que coroa a narrativa. Isto faz parte do gênio da narrativa hebraica, tá bem? Nós temos isso em vários elementos, que eu poderia dar vários exemplos para vocês aqui. Quem estuda a Bíblia hebraica, o jeito de falar do hebraico antigo, sabe. As coisas mais importantes, elas vêm depois. Tanto é que na língua hebraica, muitas vezes, numa frase, o verbo vem antes do sujeito, porque o sujeito é que coroa o sentido da ação. Por exemplo, quando você diz em hebraico, em português, a gente fala o seguinte, a palavra de Deus veio, e a palavra de Deus veio. Em português, nós colocamos o sujeito na frente. Em hebraico, você diria, vai ri de var adonai, e veio a palavra de Deus. Veja, a palavra vem por último, de Deus vem por último, porque a frase, a sentença, ou o objeto que é colocado por último na narrativa, é aquele que coroa de lógica a narrativa que foi dada. Percebeu? É por isso que a mulher é colocada depois do homem. Continue aprendendo sobre feminismo gratuitamente, assistindo a nossa aula espetáculo disponível no YouTube, uma análise sobre a história das mulheres usando a música popular brasileira, uma aula com mais de uma hora de conteúdo. E se quiser ir mais longe, você pode estudar conosco fazendo sua matrícula no maior clube antifeminista da América Latina, por apenas R$ 15,90 mensais. Aproveite a promoção somente neste Black November.